Hoje eu quero falar com as riquezas que vão tirar férias em julho, mas por algum motivo aí a grana tá curta. Como fazer pra curtir as férias mesmo sem muito dinheiro? Separei algumas dicas aqui e a primeira, gente, é uma coisa que particularmente eu amo fazer, que é jogar. Joguinhos, assim, ou de tabuleiro, ou com a galera, joguinho de computador, qualquer coisa assim, eu me divirto. Sabe alguns aviões que tem joguinhos? Gente, se eu pegar voo com esses joguinhos no avião, esquece que eu fico ali horas fazendo isso. Eu nem tenho joguinhos no meu celular exatamente por isso, porque a minha produtividade vai pro beleléu se eu instalar joguinhos. Eu adoro. Então eu imagino que a maioria das pessoas se diverte com esse tipo de coisa, porque você fica se distraindo e o joguinho tem exatamente esse formato ali pra te desafiar e te estimular a fazer mais e mais. Eu acho que é uma ótima época de você chamar os amigos, se reunir aí com a galera e jogar. Ou até mesmo sozinho, dependendo do tipo de jogo que você vai fazer. Mas sabe aquele jogo imagem e ação? Ele é super divertido. Outro que eu adoro é o Uno, que é o de carta, que você senta aí e fica, ó, noite toda jogando, gente. Já fiz isso muito. E aí eu separei. Teve um ano novo, acho que foi um passado, não, retrasado. Eu e o Luiz, a gente passou o ano novo jogando um joguinho em inglês. Eu não lembrei o nome, procurei, perguntei pra ele, mas a gente não lembrou. Só que era algo no tipo, você tem que fazer a pessoa adivinhar o que que é, descrevendo, sem falar o nome do objeto ou do que que é que precisa que a pessoa descubra o que que é. Tudo em inglês. É muito legal. A tua cabeça fica doidona, assim, pensando em inglês, tentando adaptar ali a descrição do negócio. Então é super divertido e eu não sei, dá pra criar se você não achar aí, sabe, se não souber do que eu tô falando. Mas dá pra criar também esse jogo. Mas, enfim, até a edição desse vídeo eu vou pesquisar mais. Se eu achar, eu vou deixar aqui embaixo. Se eu não tiver colocado aqui embaixo é que eu não achei mais algo desse tipo, qualquer coisa. Até jogo da forca em inglês, gente. Ajuda a aumentar o vocabulário. Esse que eu e o Luiz jogamos é mais pra fala, né, pra você formar sentenças e tudo mais. Mas, enfim, divirta-se jogando joguinhos. Mas não, né, dá pra comprar se você não tem, porque eu disse pouca grana. Então esses jogos não custam muito caro. Mas chama alguém aí que já tem o joguinho pronto, já tem em casa, não precisa gastar, tá bom? Gente, a segunda dica já é pra quem tem um pouquinho mais de grana, assim, né, que consegue dispor aí de um valorzinho e passar um final de semana com a galera numa cidade próxima à sua. Eu coloquei o exemplo aqui, como a gente tá em São Paulo, eu programei aqui umas três diárias em Santos. Como? Alugar um carro, ir pra um Airbnb e ficar lá dividindo tudo com a galera. Encher o carro, tá, gente? Cinco pessoas. Olha o que eu fiz. Indo pra Santos, partindo de São Paulo dia 20 de julho e voltando dia 23 de julho. Três diárias de carro, cada diária R$58,34. O total vai dar R$175,02. Então a quilometragem pra ir, o que você vai usar no carro lá, dá aproximadamente 160 km de ida e volta, mais uns 20 km aí extra pra vocês, né, andarem na cidade, tudo o que precisa. Então, baseado num carro que faça 10 km com 1 litro, será necessário 17 litros de gasolina. Então, 17, aí eu coloquei o valor da gasolina aqui, aproximadamente R$4,00. Tá variando bastante, mas em São Paulo é possível encontrar esse valor. Aí o custo da gasolina será R$68,00. Três diárias no Airbnb, numa casa com cinco lugares. Eu procurei uma casa, fiz a simulação lá perto da praia, então o objetivo é curtir a praia e vocês não ficarem andando muito pra economizar mesmo, tá? Andando de carro, no caso. Então, fazendo as coisas de uma forma mais prática, fica R$149,00 a diária, como são três, o total R$447,00. R$30,00 por dia pra comida para cada uma das cinco pessoas, porque partindo do princípio que vocês vão pegar esse valor e vão pro mercado fazer compras pra que vocês cozinhem e tenham lanches mais baratos, tá? Pra vocês conseguirem passar esse tempo lá. O total disso tudo, pra cada uma das cinco pessoas, dá R$228,00. Se por acaso tem alguém aí da turma que já tem o carro e não vai ser necessário alugar, é possível então fazer essa viagem de três dias pra praia por R$193,00 pra cada um da turma aí, dos cinco participantes, tá bom? A dica número dois é você pegar aí a sua galera, os seus amigos e ir pra uma cidadezinha perto. Se não tem carro, aluga, divide uma casa no Airbnb, compra coisa no supermercado e divirtam-se com o que tem de graça na cidade. Praia então, meu Deus, não precisa mais nada, né? A terceira dica é a seguinte, aproveitar esse tempo livre e sair pra tirar fotos. Hoje em dia temos a nossa vida online também, né? Não só pra isso, às vezes as pessoas têm hobby só de tirar foto, mas por que não renovar aí o seu portfólio de fotos e sair pra tirar foto sozinho ou com um amigo, alguma coisa assim pela cidade, tirar foto de você? Então precisa de um amigo, né? Tipo, vamos revezar, eu tiro suas fotos, você tira as minhas e tal. Então eu gosto de fotos e eu trabalho com isso, então acaba precisando a gente ter aí algumas fotos pra postar e tudo mais. Então eu selecionei essa porque, espero que você já tenha uma câmera, se não tem celular, quebra todo galho. E aí eu não tenho dúvidas de que você tem, né? Inclusive deve estar assistindo esse vídeo por ele agora. Então pega aí o celular, o amigo, um lanchinho e vai passar o dia tirando foto pela cidade, acho o máximo. Aproveita um dia bonitão aí, ou mais de um dia, né? Façam isso mais de uma vez, até porque, sei lá, pelo menos uma semana de férias rola por aí, não é? A quarta dica é a seguinte, coloque uma meta de leitura pra esse período. E melhor ainda, desafia algum colega, algum amigo a ver quem lê mais nesse mesmo período. Eu já aproveitei essa ideia de leitura porque eu amo ler, só que eu gosto de ter tempo pra ler, então preciso muito me organizar. Não é aquela pessoa que lê assim, ó, pá 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 pá. Não, ainda não. Então, separei, gente, cinco dicas de livros, já não são muitas novidades, acho que um só é novidade, o resto é antigo, mas leituras assim, que inclusive são livros que eu revisito pra pesquisa e pra ler de novo porque super vale a pena. Olha só. Essencialismo é o meu chuchuzinho, amo muito, adoro. Propósito do Prembaba, esse aqui, ele tá embaladinho porque não é o meu, de fato. Esse lindo da minha amiga maravilhosa Patrícia Lages, esse é um novo dela, o sucesso não cabe na bolsa, então super indico. Milagre da manhã, outro chuchu lindo, maravilhoso, vou falar mais sobre essa rotina matinal. E eu super indico você ler nas férias e começar a aplicar já, depois voltando à sua rotina normal. E esse aqui, para empreendedores ou que desejam empreender, super, super indico a startup de 100 dólares. Muitas dicas legais, te dá vários insights pra começar, pra colocar em prática e tudo mais. Fechando a nossa lista de dicas, é outra coisa maravilhosa que eu acho, assim, super, super gostoso, que é cinema. Então vamos às opções. Maratona de Netflix, chamar a galera pra uma sessão de cinema em casa ou ir para a casa de algum colega. Fazer maratona também, com pipoca e toda aquela bagunça que todo mundo gosta. Mas, gente, aqui eu vou chamar mais, puxar o saco um pouco do povo que mora em São Paulo. Porque, gente, em São Paulo não tem o que tu dizer de, ai, não dá pra aproveitar as férias em São Paulo sem gastar muito. Oh, meu Deus, cinema. Quem mora aqui e conhece o Mirante 9 de Julho, perto da Paulista, lugar lindo, maravilhoso, eu descobri recentemente, tem cinema gratuito lá. Claro que, assim, não são filmes, lançamento, coisa que você vai pra prestar muita atenção no filme, porque você já viu, provavelmente, ou já é velhinho. Mas, a ideia de ir para um lugar onde é ao ar livre, gratuito, você vai conhecer pessoas, eu super indico. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhada nos horários que tem e tudo mais. Eu não vou me estender muito na programação de São Paulo, porque eu sei que nem todo mundo é de São Paulo. Então eu vou dar essa dica só do Mirante 9 de Julho, que é lindo, maravilhoso. Tô muito pensando em me organizar aí lá. Mas, pra vocês terem ideia, tipo, os de filme, assim, era o Shrek 2, esqueceram de mim, então, são filmes, assim, que é mais, acho que pela ideia do negócio e o lugar. O lugar é maravilhoso. Pra quem é de São Paulo, eu vou deixar aqui embaixo mais uma lista de lugares onde você pode assistir filme de graça ou pagando muito pouco. Exemplo, é o Centro Cultural de São Paulo, a Cinemateca, tem várias coisas super culturais, legais, pra quem gosta de cinema, bem acessível. E aí, você que não mora em São Paulo, dá uma procurada aí o que essa cidade oferece, né, nessa época de férias. Algumas cidades não tem cinema, né, então vale realmente a sessão de cinema com os amigos. Bom, aproveite pra estudar, pra relaxar, pra se divertir, aproveite as férias e lembre-se, não precisa de tanto dinheiro. Mas, programe-se para a próxima, porque fazer uma viagem legal, fazer um programa onde você precisa investir um pouquinho de dinheiro, também vale a pena. E com planejamento, meu bem, fica muito melhor. Que tal começar a planejar as férias de final de ano? Vou deixar um vídeo aqui que vai te ajudar com isso. E a gente se encontra no próximo. Divirta-se! Um beijo, tchau, tchau!